E aí, povo lindo! Quem tava com saudade de vídeo de maquiagem, levante a mão pro céu, porque hoje a gente vai testar os novos corretivos da Letícia de Paula, que é o Full Cover. Acabei de receber, isso aqui é um vídeo de primeiras impressões, que chegou agora, gente. É Full Cover mesmo, eu tô louca? É, é o Full Cover. Eu comprei em duas cores, o 4, que eu acredito que seja do meu tom, e o 2, que caso o 4 não dê, a gente mistura e aí faz um negócio. A embalagem, essa embalagem que vocês já conhecem da Letícia, com os tons de dourado e cinza, é uma embalagem bem bonita, e diferente do que a gente tá acostumada a ver em corretivos, porque geralmente é aquela embalagem compridinha, né? Essa daqui ela é menorzinha, assim, mais compacta, porém, o que a Letícia mostrou é que os corretivos, eles vêm com muito mais produto do que a gente tá acostumado, enquanto nos outros vem o quê? 7, 8 gramas, o da Letícia tem 17 gramas de produto, é bastante coisa. Ele diz aqui, ó, corretivo líquido de alta cobertura e ultra resistência. Ele ainda tem textura fluida, tem o acabamento mate, vai camuflar suas orelhas, espinhas e imperfeições, que um corretivo geralmente faz. Também diz aqui que é vegano, não testem animais, e a embalagem é muito bonita. E, gente, ó, esse é o corretivo. Eu tava louca pra pegar ele na mão, porque eu vi a Letícia mostrando, eu achei tão interessante essa embalagem nova. Esse daqui é o 4, eu acho que vai dar certo. E peguei também o 2. Eu achei que as primeiras cores da cartela são bem, bem clarinhas. A gente viu que ela trouxe uma cartela mais inclusiva, ó, com... São 10 tons, 10 tons de corretivo. E vamos lá, gente, vamos lá pras nossas primeiras impressões. Vou abrir aqui o 4. Deixa eu falar pra você, a embalagem, ela é tipo molinha, então você consegue apertar, sabe? Ela é uma bisnaguinha. O aplicador é um aplicador fino, que ele é estilo aquela linguinha, sabe? Ele é achatado dos dois lados. E eu, gente, eu sei que eu sou uma das pessoas muito boas pra testar corretivo, porque olha esse tanto de olheira. Senhora olheiras aqui com vocês. E vamos começar com o lado direito. O que eu vi a Letícia mostrando aqui, ó, o que a Letícia falou é que você aplica e é tipo assim, ele rende, gente, muito. Mas eu vou aplicar aqui só um lado do pincel, tá? Porque eu já acho que isso aqui... Não, vou aplicar os dois. Ele já tem uma textura mais densa, ele não é um corretivo muito líquido, certo? Ele já é mais densinho. E eu gostei da cor, tá? Acho que vai dar bem certo essa cor aqui pra mim. Vamos com a esponjinha úmida. Tô muito ansiosa pra testar isso, gente, porque quando eu vi a Letícia aplicando, eu falei, Nossa, será que vai ser parecido com o corretivo da Drid? Porque parece um pouco a textura na hora que ela aplicou. Mas olhando aqui assim, não. Não parece. Nossa, muito bonita a cobertura dele. Mas eu não achei que de primeira a gente teve uma cobertura muito power, pensando aqui que eu ainda consigo ver um pouquinho da minha olheira embaixo. Mas assim, já gostei. Eu achei ele muito fácil de espalhar, viu? Apesar dele ser denso. Vamos passar do outro lado. Lembrando que eu estou usando o LP04, tá, gente? Geralmente eu sou a cor 2 dos corretivos. Pra vocês verem que o começo dessa cartela tá bem clarinho. Realmente sai muito produto no aplicador. Gostei. Vamos lá. É um corretivo, gente. Por ele ser um corretivo com muito produto, ter uma cobertura, sabe? Ele ter bastante pigmentação. É bem legal, assim, pra você levar na bolsa, pra você substituir a base quando você quer usar uma maquiagem. Que você só quer cobrir algumas partes e não quer tacar base no rosto inteiro. O que geralmente eu tô fazendo muito, sabe? Às vezes eu pego até a própria base e passo só em alguns pontos mais natural, assim. Que eu não tô curtindo tacar muita base na minha cara. E ó, essa daqui é a primeira camada, a primeira cobertura. Eu não achei que foi uma cobertura muito alta, tá? Digamos que é uma cobertura média. Certo? Porque vocês conseguem ver bem a minha olheira aí no fundo. Vamos passar a segunda camada dele. Agora, em vez de passar duas, eu vou passar só uma parte do pincel. É um pincel bem gostoso de aplicar, gente. Ó, já com uma segunda camada eu achei que a cobertura veio com força. Mas vamos esperar secar pra ver se ele não vai perder essa cobertura. Porque alguns produtos, depois que secam, a cobertura vai um pouco embora. Mas olha que lindo! Sério, que cobertura bonita. Deixou minha pele, sabe? Bem uniforme aqui, ó, onde ele veio. Ó a diferença de tom, ó, tá vendo? Onde o corretivo ficou, ó, meu nariz como tá avermelhado. Onde eu não passei a gente consegue ver, tá vendo? A pele mais não uniforme. Vamos fazer o seguinte, amigos. A gente vai passar aqui também. Porque o corretivo vem com tanto produto que nem dá dó de usar. É igual o da Too Faced, que pra mim é o melhor corretivo da vida. É insuperável. O tipo Born This Way. Eu falo dele pra vocês já tem alguns anos. Porque realmente é surreal, gente. O corretivo da Too Faced. E me lembrou pelo fato dele ter muito produto, sabe? Igualzinho. Inclusive, deixa eu comparar aqui. Esse aqui da Too Faced, que eu tô falando pra vocês. Ele vem muito produto. Quanto que tá aqui? 15ml. O da Letícia de Paula vem 17g. Eu não sei se a gente converte 17g pra 17ml. Se alguém souber, comenta aí. Mas aqui vem muito produto. E o aplicador dele é um aplicador grandão. O que é muito legal pra você fazer o rosto todo, sabe? E assim, só um pouquinho já dá aquele pá. Gente, você sente o produto? Ele me lembrou um pouco a textura, assim, do da Drid passando agora. Porque você começa a sentir ele secar e você começa a sentir o produto aqui. Como se ele... Ó. Mas é... É aquela atribuição que ela deu pro corretivo dele ser mate, sabe? Então, ele seca. Um mate muito bonito, por sinal, tá? Ele tem aqui, ó. A textura dele, um acabamento sequinho. Mas que não fica aquela coisa esturricada de pele que não toma água. Mas ao mesmo tempo é sequinho, sabe? É um sequinho confortável, mas você sente o produto um pouquinho. Agora que ele tá secando, eu tô sentindo, não diria um repuxamento. Mas é quase que isso. Mas eu acho que passa depois que ele dá uma sentada melhor. Ó, onde eu passei, tá vendo? Como já ficou mais uniforme. Gente, que corretivo bonito. Letícia. Letícia de Paula. Achei que não ia dar certo pra mim. Sabe outra coisa que me lembrou também a textura? Da base da boca rosa. Que tem uma duração incrível. E se a duração for igual... Letícia. Muito obrigada. Ó, só um pouquinho, gente. Já é o suficiente pra algumas partes do rosto. Eu não gosto muito de rebocão, não. Só achei que com duas camadas ficou simplesmente... Hum... Eu nem passaria pó aqui, sabia? Porque eu achei que a textura ficou bem boa. Bom, temos o corretivo aplicado aqui sem pó, tá? Do jeito que eu gosto. Eu não gosto de cobertura... Não gosto daquela coisa muito mascarada. Pra mim, assim, tá bem legal. Eu sairia assim na rua. Olha, gente, que bonito que tá. Essa minha olheira aqui, gente, ela é mais forte. Ela é mais funda. Ela é mais chata de arrumar. Então, eu sempre me baseio por essa olheira que ela é menos cagada. Vamos ver o teste de resistência à água? Se ela tem um negócio? Vamos ver. Vou tacar a água aqui. Ó. Não formou bolinhas brancas no meu rosto. Eu passei na testa. Antes que vocês falem, a Gabi não passa as coisas na testa. Passei sim, só que eu não passei tanto quanto eu passei nas olheiras, tá? Eu queria só dar como eu uso no dia a dia mesmo. Eu foco nessa região aqui do rosto. E aqui eu passo só um pouquinho. E, gente, a água fica até no lugar. Me lembrou muito a base da Boca Rosa. Que loucura! Vamos secar o rostinho, meninas. Toalha é limpa. Calma aí. Simplesmente continua limpa. Eu acho que ele é um produto siliconado, tá? Pela textura dele, pela forma como ele seca no meu rosto, pelo nível de resistência à água. E quando é assim, é um produto que tem uma resistência muito boa no decorrer do tempo, durante o dia e tudo mais. Olha isso, gente. Simplesmente não sai. Deixa eu ver. Isso aqui que vocês estão vendo é outra coisa, tá? Um paninho que eu tava usando pra limpar pincel. Mas, ó, aqui onde eu passei, saiu quase nada, né? Vamos combinar? Que eu nem tô enxergando direito. Só na câmera que tá aparecendo. Aqui, ó. Minha pele continua intacta. Olha isso, Letícia! Vamos usar o de iluminar? Eu vou usar só pra dizer que usei. Porque eu acho que vai ficar muito claro. Olha a cor 2 aqui, ó. Muito, muito clara. Eu vi que a Letícia lançou bastante com essa proposta de contorno, iluminação e correção. Então, você pode comprar aí o seu tom pra iluminar, tom pra contornar e corrigir. Ó, achei que funcionou, hein? Iluminou mesmo. Deu até um contorninho aqui no meu nariz. Vamos lá. Primeiras impressões. Fui lá, comprei um produto. Vou testar o que eu achei. Eu gostei muito. Confesso que não frustrei nenhuma expectativa sobre o produto. Eu imaginei que ele fosse ter um acabamento bem bonito, bem liso do jeito que vocês estão vendo aqui. A resistência dele é loucura. Ele realmente fica muito sequinho, mas é um sequinho, gente, confortável. Que deixa a sua pele ter aquela elasticidade natural, sabe? Não é aquela coisa que repuxa. Você se movimenta assim, ó. Você sente. Você sente a elasticidade do produto na mão. É loucura. Letícia, de primeiras impressões, de primeiras impressões, temos o selo Gabrielinha de aprovação. Eu tava quase me esquecendo, gente. Deixa eu mostrar, ó. Já até tinha finalizado o vídeo. Continuo só com o corretivo na pele. Tá bom? Não selei com pó. E ele praticamente não acumula. Realmente é uma textura muito boa. Nossa, parece que eu não passei corretivo no nariz, mas eu passei. Aqui pra mim tá dando que eu passei, mas aí na câmera tá muito vermelho. Mas eu passei sim, tá, gente? Ó. Tá vendo? Acumula zero. Zero acúmulo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha mais completa, testando ele ao longo do dia. Mas ó, eu queria meter bronca nesse vídeo e soltar logo pra vocês verem no rosto de uma olheiruda. Um beijo. Tchau.